É agora que fode, né? Agora é a hora que tu para, pensa e pensa. Fodeu. Ah, não dá stag, tá aqui. Filha. Ah, não. É uma piranha. Olha que vagabundo. É muito ligeiro, é muito ligeiro. Fudeu. Eu sinto que os humanos igual eu não é capaz. Criatão. Para. Que isso? Que meio louco, cara. Rapaz também é, mas bem não. Morri. Eu vou muito morrer. Ela não é nenhum monstro. Ela é apenas uma caçadora. É um caçador que é meio do mal aqui também. Doidona. Toma, meu espelho. Ataque a sua puta. Ai, ai, ela também spama. Fudeu. Nossa, esse golpe dela é... Fudeu. Rala, 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 rala. Foda. Santo Deus. Nossa, agora fudeu. Ela cometeu harakiri. Puta que pariu. Vamo conversar, mano. Vamo conversar, velho. Acho que a gente começou errado. Acho que... Tá, mano. É um cafezinho? Curte cafezinho? Cara, ela não curte cafezinho. Puta que pariu. Ai! Ai, que acolha bonita. Cadê tá da minha cama aí? Cadê tá da minha cama? Cadê tá da minha cama? Cadê tá da minha cama aí? Cadê tá da minha cama aí? Cadê o cafezinho enquanto eu apanhava. Vai daí! Vai daí! Vai daí! Ai! Ah, não. Puta. Morri, morri, morri... Eu só vou resolver pra morrer... Meu Deus, ai que agonia! Que sono minha linda! Ah, mano, fudeu. Adeus, menino. Adeus, menino. Eu não quero morrer. Sai, sai, pica. Sai, pica. Vai explodir. Ah, não deu tempo. Agora ela menstruou. Mestrou e fogueirou. Nossa, ela flama o cenário inteiro. Mãe! Mãe, meu coração está a 450 km por segundo. Matei de primeira. Não, não matei, não matei. Mãe! Cura, cura, cura. Morre! Matei de primeira, essa vagabunda, caralho. Me respeita, filho da puta. Ai! Quase que eu enfartei. Matou? Matei. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.